Como vai? Boa noite a nossa amistade de Facebook Na Ruba, Corsau e Bonneiro E todo mundo Urubiano que eu vivo agora Na Holanda Bom seguidor Seguidor com a minha vela Corsau e Bonneiro Anyhow, o vídeo Como vai apresentar Uma comida Como vai querer Fácil Simples Põe em torno de um outro Baixa Gálatas E põe em sal Um dia para mim, dois dias para mim Põe o Drume Põe o Drume Põe o Drume Põe o Drume O Drume Põe 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 o Drume E põe o Drume Acesse os pés A gente vai fazer isso aqui, nada mais. Gaelic Butter com salão. Piscar agora o salão, eu vou resgatar para o barro. Tanto aqui um tigre salão, trempando, estrochando. Agora eu vou abrir a B, não tem isso. Brava e brava, mas é para. Depois vamos pôr os turcos juntos. Manteiga de gaelic butter, mas que a gente tem de microwave. A gente tem de planta também. Más saludável. Mas que a gente tem de... O que a gente tem de... Juiz. Toma para servir batata, piscar, Comi rosmarie, com o lamunchi, com o lamunchi, com o lamunchi primeiro e com a cabrona. Queremos que gaelic butter com o lamunchi, com rosmarie paper, é o melhor, simples, fácil e é tudo. Agora é o vídeo. Agora é a final, vamos começar. Gaelic, Sos, rosmarie, Sabor, Sparagos, Réos, l'herbe, é muito bom. Esse aqui é uma banda. É muito bom com gaelic, batata, com o horário, glúl, brilho, com o deir, com a família e com a friazinha de gaelic. Gale, corta um peda, carne peda peda, a mônchita para primeiro piscar e pônei a slice para piscar e cabarrão também. Então a mônchita para piscar, é um grupo, é uma etapa mesmo, e a saca de manteiga com essa smelta, e depois pônei a piscar com esparagô, piscar, batata, cabarrão, cebolla, então a tróiça para piscar, e depois pônei um pouco, que não vou me recorrer com essa queda aqui. Essa queda usa um tapa para tapete, com um buraco chiquito, daqui, depois de 30 minutos, eu vou me recorrer com essa tata para seca. Para mim, eu vou me recorrer com essa tata. E depois vou me recorrer com essa tata e manteiga smelta para receber a pele de jelta. e isso aqui é o único que eu uso para ensalar é o garlic butter o que é que o garlic butter tem que colocar então é só fazer um papel que é mais importante que o garlic butter, o rosemary e o limão e o açúcar e o açúcar você vai com o vídeo vai no fácil simples você conduz e piscar a barra e piscar a saca um rolo mais do minuto um chefe profissional mas just minha mamãe da minha mamãe Beatrix eu vou fazer um leão com 5, 3, 4 anos de batipão, banana e piscar que tem uma lanta de pequena cozinha então eu vou dar uma bendição com a minha mãe, com a minha mãe, com a minha mãe, duas sortes tipos de comida e eu não me ensinarei no youtube e não me ensinarei nada então eu vou te apresentar um prato para vocês e o dom de lenga está aqui na mão, eu vou piscar a barra, bem de chão olha aqui é uma motivação para oito, piscar e a comida está do best eu vou dar um rato assim aqui, de 1 hora, 2 piscar bem, esse piscar está chiquita, me dá uma receita com me dá para ter um pão com banana, esse piscar é uma grande, me dá um sope, me dá um sope, me dá um sope me dá um sope, 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 me dá um sope Mi dá um sope, vou te Vou te apurar, donde é o ouro, por onde é o missions eu tenho? A bater e eu vou te casa, me dá um sope, me desoc scroll, me dá um sope, lejo seu M Magazine um sope, wäre um sope, me dá um sope keep going to the zones for the worst , me dá um sope, me dá um sope, me dá um sope assim, ok ? toma baixe cedo de um caso pescador tem outro vídeo lastro mano